Ha ha ha, boa pra nós Aí ó, o cap que eu comprei na Genera Rapaziada, eu sou assim mesmo, mano Fui lá, já quero ficar usando direto, achei da hora Mano, vários tem opinião aí É, trem, fi Rapaziada, eu gostei, já era, fio, esquece Rapaziada, vou falar pra vocês aqui, mano Vou falar pra vocês Quando eu tô gravando um vídeo, eu fico com Não sei se eu gravo ou não explico quase nada Porque eu fico meio que aprendendo ainda Nesse bagulho aí, entendeu? E mano, fui na Genera Vou dar um resumo aqui, ó, rápido Fui pra Genera Comprar as peças da XR e da Garibalda Mano, a Garibalda só foi o básico, como eu explico no vídeo E da XR eu comprei umas coisas pra diferenciar ela Pra deixar ela o quê? Mano, diferenciar a dona como sempre A única, entendeu? E, mano, assim que eu cheguei aqui, mano É, o quê? Assim que eu cheguei aqui Fui montar as motos, cadê as peças? Mano, fiquei bravo, nem gravei mais nada Aí no dia seguinte, rapaziada Consegui desenrolar com o mando da loja lá Falou que ficou lá No dia seguinte Eu encostei pra lá Aí eu gravei tudo pra vocês de novo Gravei pro YouTube No Insta Mano, por isso que é da hora Vocês tá me seguindo no Instagram Lá eu gravo os perreques Quando eu tô gravando o vídeo Gravo tudo Vou deixar uns stories aqui O que que eu gravei quando eu tava lá na General Mas os caras Acompanha aí, ó Perreba 1 7 horas tamo como? Na fissura, fio Só a General Vamos buscar as peças que o idiota esqueceu lá Tá bom já, mano, para de perrecar aqui no chão Sempre é o Celestino Não, conta a história direito aí O polícia perguntou o que? A polícia perguntou assim pra ele Essa moto é titã ou fã? Falou o que? Titã E era o que? Fã Sabe nem o nome da moto Zé Polvinho E eu que sou besta ainda Não é ruim O que que nós fizemos agora? Roubamos o carro dos caras Roubamos o carro dos caras O cara estacionou, deixou a chave aqui e já era Sequestro Sequestro E agora? Só depois quando? Se você não sai Só tem peça Mas tudo isso Vocês viram aí, né, mano? É só o perreco Vou tá deixando o meu Instagram aqui, ó No comentário fixado E na descrição, mano Segue o lá que tem uns perrequinhos lá no dia a dia Entendeu, rapaziada? É nóis Deixa o like aí, ó Se inscreve E tamo junto, seus loucos É nóis Tô indo lá na general agora, rapaziada E vou comprar umas peças pra Garibalda Pra XR Vamos deixar ela diferenciada aí Única mais uma vez a XR, filha mesmo? Mano, pra Garibalda Eu não vou comprar muita coisa assim Pra ficar Uuuuh, chave Pois é, ela tá baleadinha, mano Tá com a frente quebrada Os laterais não tem Para a lama Mano, eu vou tá fazendo Só arrumando ela E legendando ela como Uma motinha boa pra trampar, filha mesmo? E é nóis, rapaziada Vamos aí, então É nóis Acompanha, filha Eita, porta fechada Pra você bater a cara no vidro Dá atenção Sim, Martinho Forte pra dar sorte Acompanha Então, Martinho É, rapaziada Matinho logo usou O bagulho da relação ali, ó Mais equipe O parceiro fortalecido no carro Me tem mais Com o que eu já comprar lá, né, filha Precisa Acompanha Aí, tamo on Genera A gente vai na Genera Olha que as motos E a direita já Acho, filha É, a família da Nossa, a família é de criança Genera A gente vai ser da Mercedes Já começa A GS A GS A GS A GS Atenção Mano, né, vou rodar isso aqui tudo Meu Deus do céu Isso aqui é do sonho Todo cara que anda de moto É vindo aqui Mano, é que vende as peças a monstros também Isso aqui você acha tudo A pereba Mano, é um bico no estacionamento aí, João Cara, aqui os caras permitindo Olha o GoPro Isso aí tá Isso aí, né, não tem Aí, caralho Estacionamento Melhor, né, filho? E aí, cachorro? Pode ir lá em cima ou pode ir aqui embaixo? Pode ir, aí, toma Oh Macha agora, filho Cadê o controlinho? Aí, um dia eu vou comprar um desse aqui Um desse, hein? Pode ir pra Olha o valor do bagulho Nossa senhora Aí, dá uma atenção Esse aqui é com isca Olha o kit Eu tava doido Olha os bagulhos chaves, filho Comprar nada É só olhando mesmo Mano, é esse que é que eu fiz na ilha Olha Olha esse Melhor os capacetes Não, vai naquela ali pra casa Nada bem Nada bem Obrigado Aí, peça, jovem Peça Não grita Ah, meu marido Tem um bagulho aqui embaixo Só pra vocês verem Tá ligado Saiu o flash um pouco Nossa coluna Não tem nada aqui Meu Deus Vai montar tudo hoje, cara Ainda vai gravar pros caras ainda Vocês vão ver o que eu comprei, filho Aí, parça O controle, tá lá dentro? Claro Vai jogar a bicha aqui? Meu Deus Será que você vai caber, velho? Primeiro a comida tem que passar a parada do lado Leva a puta Eita Eu vim de moto Sem futuro Opa, devagar pra não mostrar as coisas Cadê o capacete? Tá ali dentro Eu vou estar aí na frente Põe usando Vai dar até? Eu vou estar usando Deixa Esse aqui você vai saber o que é agora Aqui estou mais um dia Não leva o marmita Só que tem hoje eu dava o marmita A gente não 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 dava o marmita Janeiro, Janeiro Mais uma vez, graças ao Paulinho Que esqueceu as peças É o quê? Mais uma vez, graças a você Que esqueceu as peças Entendeu, né, tu? Mano, quando você tá nesse vídeo Que você já montei a broide Esse panaca aqui, mano Filá da p*** Pés, mano Eu tô mais desligado aqui, Pat Já Pode vir mais, Rafael Mais um dia, né, filho Dá uma tensão nessa cor 2020 É pique azul brilhante, cara Tá, p*** Esse aqui tá chave Titã O pichão tá comprando tudo, né, Celeste? Então é o seguinte, é O menino aqui tá querendo As laterais Pegue a saba da Titã Azul Ó, XS Vai ficar chave Ó, Darnete Fonte, fonte Celo Grita, né, se pode Isso, não Menos a cara A gente falou O cara que veio Pra ir pra ir pra ir pra ir A gente acompanhou Verdade Pessoal, Jovem, tá bom? Não Não Pessa, amigo Pessa Chave, parou da menina Quantas? Ah Deus, retrovisou Abre quem? Aê, peça jovem, peça. Não, obrigado. Olha, os caras tem vergonha. Aê, cara. Aê, mais uma vez, segundo dia. XR tá sem banco, fio, tá ali, ó, do lado. Já vocês vão ver como é que a bicha vai ficar. Estouro, pivete. Falar que nem o Eder. Mano, garibas as caseras. Dá uma atenção, como tá judiada. Você vai ver antes e depois dela. Mano, então vou mostrar aqui pra vocês como fica o último. É isso, fica com as minhas novas motos. Tchau. 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 Tchau.